Foi péssimo, foi péssimo. Pombo Correio, velho. Porra, quem não conhece Pombo Correio, pelo amor de Deus, né? Mas por que tá no masculino? Sempre tá no masculino? Sempre. Pegue o pombo, pegue o pombo. Viu o desenho, Matrão? Ah, achava que era pomba. Não, Pombo Correio. É Pombo Correio, Pombo Correio. Ai, merda. Tá muito ruim, calma aí. Ah, pra que desenhar bonito? A gente já sabia o que que era. Não sabia, não. Ih, não, você tá desenhando em cima do outro, não? Ah, não, ah, tá. Calma, eu tô procurando aí mais, gente. Ok. Pera. Ah. Nossa senhora, eu não acredito. Ah, eu não sei o primeiro. O primeiro é o seu, mas eu acho que eu tô ditando errado. Não, eu acho que eu sei o primeiro, né? Não é, mas... Eu sei o segundo, mano. Cara, não é carro, mano. Não é possível. Nossa, não. Eu adoro, eu adoro que o senhor sempre fala, não é possível. Claro que é possível, mano. Que abraço. Tá bom ou não tá, tá bom ou não tá? Ah, qual que é o segundo? Tá bom, tá bom. Mas se não manjar de carro, não vai acertar. Isso é o nome de carro? Não, cara, não, cara. Não posso falar. Ah, eu não manjo tanto assim, mano. Já é. Não, tá melhorando. Continua nisso aí. É que na real a cor do bicho tá meio ruim. Vou fazer um outro DJ que eu posso explicar. Eu não sei, mano. Fala que não dá mais pra dar dica, porque o senhor entrou, velho. Eu acho que eu não citei nenhuma das duas palavras. Eu não sei qual que é, velho. Putz, esse desenho aqui é mó dica, velho. Pô, pra quem sabe o que é, deve ser mesmo. Vocês vão ficar tipo, putz. Caralho, velho. Chassi nunca imaginava. O grilo é verde, gente. Meu Deus. Por que você não desenhou um espernão no grilo, velho? Aquilo não era um grilo, nem na puta que carilho. Eu não queria acertar chassi, velho. Eu não sei o que que é isso. Ah, eu não lembrei de chassi. Exatamente, ele podia apontar pro chão do carro, pro fundo do carro. Pelo menos pra gente sacar que não era o carro inteiro, tá ligado? Mas era chassi, cara. É, então eu descobri primeiro o grilo, depois... Quando apareceu, pela quantidade de letras, eu tava achando que era carreta alguma coisa, tá ligado? Tá ligado, cara. Não é de enigma, essa primeira palavra é fácil, gente. Já entendi, já. Já entenderam, né? Ai, meu Deus, esse aqui é o problema, cara. Ai... Eu não sei se entendi, não, mas vamo lá. Ah, entendi. Beleza. Acho que já sei. Sound Music Resume. Fudeu, mano. Fudeu, velho. Tô perto? Ah, não. Não, calma. Como assim eu tô perto? Cara, por que que tá escrevendo abacate várias vezes e eu não escrevi? Não, por que que você tá desenhando isso? Não é o que eu tava pensando que era. Ah, você vai entender. Calma que tá indo as dicas aí. Entendeu? É isso, é isso, é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Hã? É isso, é só, é, é. Só deixa, é só deixa. Ah, mas tá errado. Mas tá errado. Não, não tá errado. É pra ser assim, cara. É pra ser assim. Não, não é ideia, pô. Não, mas o nome tá errado. Sim, mas é pra ser assim, cara. Exato, mas é isso. É a ideia. Ah, mas é pra ser zoado mesmo, né? É, é. Entendi, entendi. É pra ser errado, sim. Mano, o que que é a segunda palavra, velho? Porra. Esse é o problema, cara. Como assim, Adolfo? Tá fácil. Eu só acertei esse porque eu lembrei que o outro era pra ser errado, lembra? Quando você botou mais, eu achei que era mamão com açúcar, que é uma expressão conhecida, né? Sim, sim. Aí eu fui e já botei, aí deu perto, aí eu falei, ah, então não é? Aí depois ele começou a desenhar os dois caras ali, eu falei, que porra é essa? Tem mais o que desenhar. Eu desisto, velho. Mamão, mamão, papai. Mamão? Eu só botei papai porque no Papai Noel falou Papel Noel, daí eu falei, mano, pode... Não, eu escrevi o papai pela quantidade de letras. Porque pra mim, ele botou papai porque ele queria representar o papaya, né? Aí eu fiquei assim, porra, não cabe. Aí eu botei papai e era, né? Mano, eu não desenho nunca mais, velho. Oi, tô aqui. Acho que bugou, hein? Aí, ó. Vai até quantos pontos, ô, Rayash? Vai até 150. 150. Ah, tá. Nossa, coitado dessa pessoa. Acabou. Beleza, Rayash. É só isso. Beleza, Rayash. Hã? Muito boa, muito boa. Ficou bom? Ficou bom? Tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal, você aceitou duas vezes. É, tá. Acertei. Não tá ruim, não tá ruim. Meu Deus, eu não consigo. Não tá ruim. Eu não tive ideia. Eu não tive ideia. Fala. Tá difícil, não tá difícil. Esse tema é muito bom, velho. Acho que esse é o melhor tema. Esse é o melhor tema, o melhor tema. Esse é o melhor tema. Dá pra jogar outro, dá pra jogar muitas nessa. Tá, dá. Esse é muito bom, velho. O foda é que deve cair muito repetido. É, isso que é foda. Se cair repetido, a gente vê o desenho, a gente vai matar na hora. Mano, eu não faço ideia, que porra é essa? Nossa, quando você ver, você não vai acreditar, sucessivamente. É, você não vai. Eu não posso dar dica. Eu ia falar, mas não vou falar, não. Ó, o historiador tá melhorando. Ah, não, mas eu digitei. Ah. Não acredito, eu te... Não, eu não acredito. Ah, eu digitei errado. Foi bom esse desenho, foi bom. Tirando que a mão do cara é pintada. A mão é tão ruim. É, essa mão é horrível. Esse dedo do meio aí, tá meio grosso, né? Ah, não pode falar ainda, tem gente que não acertou. É o dedo morto. O cara tem um dedão no lugar do dedo do meio. Não, eu vi na live, eu não vou responder, não. Eu botei mão de roda, tá ligado? É, eu também. Idiota. Depois que veio a expressão na cabeça. A expressão, a mão na roda. Mas demorou a instalar, tá ligado? Se eu falar, se eu falar, é uma expressão, eu vou estar dando muita dica, por exemplo? Vai, vai. Só pra explicar pro Cadó. Meu Deus! É uma maluca, então geralmente é uma palavra com outras juntas, meio nada a ver, tá ligado? Tem sentido mesmo. Tem sentido, exato. Tem sentido ou não, sabe? É. Não, não, beleza, beleza. Meu primeiro, por exemplo, foi papagaio radialista, tá ligado? E eu sentei de cara. A cor tá horrível, mas releva. Ok, ok. Acho que dá pro próximo. Dá pro próximo, vamos. Ei, nossa, não sei ainda. Esse aqui é que eu não sei se eu vou conseguir representar bem, mas vamos lá. Dito que seu 7 é doente, aquele primeiro ali tá todo errado, mas eu já sei o que que é. Eu sei que você sabe, porque eu também já sei. Nossa, já acertei. Hã? Não! Não é, não é, Jeff, não é. Eu também acertei. Eu vou dar dica. Calma. Nossa! Já sei. Dá mais dica, Ra, eu sou 7 anos que o Jeff é certo, brigadão! Boa. O que que é? O que que é aquela terceira? O que que é aquela terceira? Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Eu já sei, qual que é a primeira. E esse aqui tá pior do que esse. Eu sei qual que é a última. Eu sei qual que é a última. O primeiro tá pior, o primeiro tá pior do que o segundo. Eu não sei o que é o primeiro, gente. O primeiro tá pior do que o segundo. Ah, já sei. O que que é a terceira? O que que é a terceira? Caralho, velho. Já sei, já sei, já achei. Como assim, mano? Crave certo. Não, hein, hein? Eu não consigo fazer esse daqui. Eu tentei imitar um desenho do Jeff há um tempo atrás aí, nesse primeiro. Caralho, a terceira palavra não dá mesmo, velho. Eu não tô entendendo a terceira. Não, qual que é a última? A última eu sei, eu acho. Eu também sei e não deu certo, então eu não sei. Pode ser que ele esteja errando antes da última, cara. É, a terceira palavra não vou conseguir também. Caralho, eu tô muito próximo. Eu tô muito próximo. Mano, isso aqui eu juro que eu tentei fazer um desenho que o Jeff fez há um tempo atrás. Eu sei que tá ruim. Ah, mas eu acho que é a terceira palavra. Mas eu acho que dá pra entender, não dá. Não, não é possível. Olha só a passão, não. É na cama elástica que eu tô falando. Nossa, não. Eu escrevi de cama elástica. É, por isso que eu tô falando, não é possível que não era uma cama elástica isso. Tipo, o problema era um nada. É, mas eu pensei, primeiro eu fiz pipoca de micro-ondas, tá ligado? Ah, não, não foi. Aí eu pensei cama elástica, mas de cama elástica não dá. Ah, então a posição podia ser na cama elástica, sabia? Porra, não pensei no na. Eu tava tipo, mano, onde, mano? Na primeira, na terceira, não faz a palavra. Não, o na jamais ia vir na cabeça. E acabou de acontecer uma situação de de e na contigo que você fez, sacou? De mão de roda e mão na roda. Exato. Acabou de acontecer. Quem que tá desenhando? Sou eu. Ah, não, não. Ah, não, não. 120. 120. Já sei. Ah, próximo desenho, cara. Calma, gente. Como assim, você já sabe? Você é uma lombriga. Puta, não tem isso. Só pode ser uma coisa, ó. Aí. Viu? Calma. Calma. Cadê a porra da borracha? Dragão de Komodo. Komodo não é com o C, não. Só avisando. Tá errado aí. É, dragão também não é deagão. Ok, marginal. Tá, tá, tá. Deixa eu... Calma aí. Meu Deus. Caralho, eu tô muito perto, mano. Dá dica, dá dica, dá dica. Calma, eu vou dizer a segunda palavra. Calma. É, chegou na metade. Dá dica. Calma a boca. Wtf. Manda dica aí, ô, Kavão. É, vai ter que dar dica, marginal. Eu vou dar dica, eu vou dar dica. Mas esse aqui, ó. Opa. Entenderam? Vou dar dica, vai. Ah. Ok. Não, velho. Como não é isso? Como é que eu não... Como não? Tá fácil, velho. É, porque o desenho da esquerda tá muito ruim, né, marginal? Tá, tá ruim, tá ruim. Mas vocês não entenderam o pau? É o bicho? Acho que já tinha entendido. Não, velho. Não, tá muito ruim, marginal. Não, o animal eu não sei desviar, velho. Tá bom, mas a moleque... A moleque tá ruim. Agora eu não sei o animal. Eu não sei o animal. Caralho. O problema é o problema da mulher? É, o problema é da mulher, marginal. Por quê? Você veste isso aí no pescoço? Nossa, de saia. Pra mim era vestido, mano. Eu tentei vestir. Eu pus dragão de vestido. Mas aí, como eu não cabia vestido, eu botei em rosa. Eu não conheço mulher. Eu botei em rosa, como eu não cabia vestido. Aí é só a parte de baixo, mas... Porra, marginal. Eu não conheço mulher. Eu botei em rosa. Eu não conheço mulheres. Mas que pariu. Eu não conheço mulher, meu Deus. Eu só acertei saia por causa das quatro letras, senão eu não acertava nem fazendo. É, eu tentei em rosa. Eu não imaginei que seria saia, tá ligado? Cara, mas que merda, dragão de saia. Ele desenhou o vestido rosa. É loucura? O meu desenho tá tão bonitinho. Essa foi foda. Nossa. É pirocudo, hein? Caralho. Na porra. Não, não, não. É de bola rosa. É pirocudo que é bola rosa. Tá de costas. É de costas. Ah, isso é um rabo. É rabudo. Ah, gente, para de falar. Nossa. Tá, já, já. Parte pra outra. Parte pra outra que eu já acertei. Ah. Nossa. Esse aqui ficou meio ruim. Vou fazer um outro modelo aqui. Meu Deus. Eu vou procurar um no Google para fazer o terceiro modelo. Porque eu sou muito ruim. Caralho. Eu não entendi o que é o primeiro desenho ainda. Eu também não. Eu achei que eu tinha entendido, mas não entendi. É difícil. Não é fácil, não. É, eu tô imitando o Google aqui. Tá dando uma melhorada. O terceiro desenho é o mais certo. Tá, mas eu não sei o que é o primeiro desenho ainda. Eu vou procurar o primeiro no Google também, para ver se eu tenho mais referências aqui para o meu desenho. Nossa, mas é que para fazer o desenho em baixa qualidade, né, é meio difícil. Mano, foca nessa parte aqui que identifica. Não, deu para entender mais ou menos, mas... Ah, e para mim não deu para entender nada. Não, assim... Só eu acertei, caralho. Só você, no geral, a parte que parece... Só eu sou retardado o suficiente para entender isso? Só você. Imaginado. Vocês vão ver. Babuindo? Puta que pariu. O mundo da vaga, velho. Puta que pariu. Não, nem cheguei perto de... Puta que pariu do lado do marginal mesmo, Babuíno. Do cozinho vermelho, do cozinho rosa. Que pariu, Babuíno. Eu estava achando que aquele era um gato, velho. Caralho. Ele era uma raposa, sei lá, velho. Babuíno foi fora. Babuíno foi fora. Era só desenhar uma bunda enorme no porra do macaco. Não, mano, é que eu tive dificuldade para desenhar um macaco. Eu também teria. Eu entendi o co... Tá, já entendemos o que é isso aí. Gente, se vocês quiserem aplicar a estratégia nessa série, ninguém acerta que o Jeff não ganha. Olha, olha. Anda para o outro desenho. Vamos para o outro desenho. É, isso está fácil. Eu acho. É bonito, hein, Jeff? Boa. Puta, caralho. Deixa eu ver como é que vai ser o outro. Puta, o outro é muito difícil, velho. Eu nunca vi isso, meu Deus. Dá vontade de comer. Entendi. Você vai ficar grande esse aí, né, o que deixa maior. Olha aí. Deixa maior. Boca. Alguém caiu. Alguém caiu. Ah, tá, não sei que alguém tinha acertado. Estou quase perto, velho. Quase perto, ou seja, você nem está perto ainda, é isso. É. Ah, não. Beleza. Não. É muito difícil. What? Agora eu já não sei mais o que é. Ah, me perdi. Manda a dica. Ah, não pode. Ai, ai, ai. Você foi foda. Ah, é? Caralho. Uol. What the fuck, maluco? Caralho, eu não confio. É muito difícil esse desenho. É difícil mesmo. Como é que você acertou assim, batera de enro? Depois eu explico. Fizou a live, né? Ah, falou. A melhor dica é a... Eu botei chá de cogumelo e ele não aceitou, velho. Por quê? É muito difícil esse desenho. Eu tentei esse. De primeira. Não sei, velho. Que porra de cogumelo doce é esse aí, velho. Acertei. Não. Ah, por que não? Não é cogumelo caramelizado? Ah, não é cogumelo caramelizado. Caramelo, mano. Isso é barulho. Ah, porra. Eu fiz a bola de caramelo e depois tem que fazer o caramelo. Então, agora eu posso explicar como que acertei. Como você acertou, batera. Um dia eu joguei Gartic na minha live com a galera lá. Caiu isso, né? E caiu caramelo pra mim. Aí eu pesquisei no Google, era exatamente esse desenho. Ah, pode crer. Pô, meu Deus. Nossa, ainda bem que acabou. Porque olha isso. Eu lembro dessa bala quadrada, de caramelo. Sim, pois é. Eu lembro. Mas eu não pensei em botar caramelo só, você pô. Eu pensei até em dadinho. A hora que eu lembrei, era tarde demais, velho. Eu pensei que era caramelizado. Mas só por causa disso eu acertei. Acabou? Acabou, gente? Caramelo. Ah, que bosta.